E aí pra frente faltava um outro pedaço, que era o plano de saúde. Na realidade o plano de saúde não é do hospital, nós estamos fazendo parceria com operadoras de plano de saúde para que a gente possa oferecer esse serviço ou essa alternativa como um plano em que os pacientes são atendidos exclusivamente dentro das nossas unidades. E aí a gente tem, garante toda a linha de assistência, desde a atenção primária, vacinação, planejamento de saúde, prevenção de doenças potencialmente que levam a câncer, hipertensão, fazendo grupos de assistência com prevenção. E isso você tendo plano de saúde facilita muito o acesso. Mas como vai ser essa parceria, doutor? Nós fazemos a operadora do plano de saúde, que é a do nosso grupo. Já tem a operadora? Já tem a operadora, chama a Luca, né? Ela funciona através das operadoras que são do grupo, né? Que nós temos duas operadoras dentro do grupo, que é a Vera Cruz, o Tio Care, que é em Campinas, e o Alsta Saúde em Rio Preto. Eles vão trazer uma unidade pra cá, vão montar uma unidade aqui, junto com... e a prestação de serviço, trabalho de assistência, o grupo São Lucas que vai fazer. Então eles operam o plano de saúde, que tem o nome de Luca, né? Fazendo vínculo com o grupo. Esse é o nome do plano de saúde, então, São Lucas. Luca. Luca. E assistência toda feita por nós. Desde a prevenção, todo o ambiente de saúde, nós é que fazemos. Então é um negócio bastante interessante, bastante diferenciado, e que a gente espera que seja bem aceito pela população. E isso é pra quando, doutor? Olha, o mais difícil, o mais demorado foi conseguir o registro desses produtos da ANS, que saiu agora no começo do mês. Então agora nós estamos estruturando os setores todos de assistência, vendas, etc. E eu acredito que até julho esteja disponível pra comercialização. Tá jovem. É bem rápido agora pra frente. Tá.